No tag de volta galera, hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre Roger Machado, tá? Roger Machado está sendo o novo treinador do Inter e eu preciso dar a minha opinião sobre isso e eu quero ouvir a opinião de vocês também, tá rapaziada? Mas também quero lembrar pra vocês que hoje é dia de Grêmio, hoje é dia de ó, fazer a tua fézinha na cena Sport Bash, então vai lá, te cadastra na cena, o link vai estar aí no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, no teu primeiro depósito, tu já vai ganhar o dobro do valor que vocês depositarem, então vai lá porque além disso, tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio, só de estar se cadastrando aí na cena pelo link que está aqui abaixo, fechou? Fortalece lá que isso aí ajuda demais aqui o canal também. Rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre Roger Machado, tá? Roger Machado é o treinador do Inter, deixou o Juventude, já se despediu e tudo mais. está acertando com o Internacional. E por que eu preciso falar sobre este acontecimento? Que pra mim é algo mais grave do que poderia ou deveria ser. O Roger treinar o Inter, pra mim não é o maior problema de todos. Apesar de já ser um problema dele ser um gremista identificado, ídolo, e indo treinar o Internacional. Mas esse pra mim não é o maior problema. O maior problema é porque o Roger Machado, quando foi acionado pelo Grêmio em 2021, solicitando, pedindo ajuda para o Roger para treinar o Imortal, porque estava caindo, estava sem conseguir achar um bom técnico, o Roger Machado virou as costas para o Grêmio, dando um argumento, dando uma desculpa, de que não pegaria, não pegaria um time em meio de temporada, que não é do costume dele fazer isso. Ele só pega time no início da temporada. E agora ele deixa o Juventude, ele termina um trabalho no meio de uma temporada, um trabalho bom, um trabalho bem feito, um Juventude reestruturado, um Juventude que está na frente do Inter e do Grêmio no Brasileirão, para treinar o Internacional. No meio de uma temporada que, na hipocrisia dele, disse que nunca faria isso, que ele não pega time no meio de temporada. Porque o Grêmio, caindo, ele não quis. E agora o Internacional que, cara, eu não digo que o Inter está caindo, mas ele está muito mal. E a tendência era piorar. E agora ele quer ir para o Inter, ajudar o Internacional. Por quê? Ele está se queimando com os dois times, com o Juventude e com o Grêmio. Vocês acham que as portas de Grêmio e de Juventude se abrirão novamente? Pode se abrir para os dirigentes que estarão no comando, mas a torcida não vai aceitar. Nem Juventude, nem Grêmio. É uma vergonha o que o Roger Machado está fazendo. Ele está se queimando com duas torcidas por dinheiro. Por dinheiro. Não só por dinheiro, mas eu acredito que tem alguma paixão dele, alguma vontade dele com o Internacional. Porque fazer isso, neste momento, com o Internacional, para mim não tem outra explicação. É um desejo de treinar o Inter. É uma oportunidade que apareceu e ele não quer perder. Eu não vejo com outra explicação. Por mim, já não é mais ídolo. Por mim, olha. Ah, jogou na Libertadores, ganhou Libertadores com o Grêmio, beleza. Mas, ó, foi só mais um jogador. Foi só mais um jogador. Ídolo? Ídolo de verdade? Não é só quem ganhou um título. Não é só quem jogou bola. É quem representa também pós-Grêmio. O Soares pode não ter ganhado nenhum título de expressão pelo Grêmio. Mas ele é ídolo. É um jogador que, ó, saiu do Grêmio, fala do Grêmio, às vezes usa algum artefato do Grêmio, o filho dele também. Então, entenderam a diferença? A diferença não é só quem ganha título importante que é ídolo. Não é porque ganhou um título que é ídolo. O ídolo tem que se mostrar gremista. Tem que honrar. Tem que honrar que jogou no Grêmio. Agora, isso que ele está fazendo, cara, desculpa, para mim é muita sacanagem. É muita sacanagem. Eu sei que vai ter gente que vai defender. Desculpa. É minha opinião. A tua pode ser diferente. E eu respeito. Não tem problema. Mas eu discordo. Quem tiver uma opinião contrária. Quem achar que, ah, não, está tudo certo. Isso aí é coisa mais normal. É profissão dele. Irmão, a profissão dele, ele estava sendo pago no Juventude. Ele estava fazendo bom trabalho no Juventude. E ele poderia escolher qualquer outro time do mundo. Mas ele escolheu ajudar o Internacional. Estava indo de mal a pior. Para mim, isso aí, não tem como defender. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!